No Brasil, o mês de dezembro ficou conhecido pelo slogan Quem tem fome tem pressa Prato do dia de 32 milhões de brasileiros Fome, não dá pra esquecer A campanha Natal Sem Fome, desenvolvida há 25 anos pelo sociólogo brasileiro e já falecido Herbert de Souza, o Betinho Desde o ano passado foi retomada, após 10 anos sem ser difundida Com isso, instituições de todo o Brasil voltaram a abraçar a causa Que tem como objetivo arrecadar alimentos e doar para famílias em situação de vulnerabilidade A riqueza e a miséria Mas nós nos acostumamos com ela Nós nos acostumamos com a pobreza como se ela fosse um fato absolutamente natural Mas a pobreza, com o tempo, se transformou em indigência E a riqueza se transformou em escândalo Na capital, o Porto Velho Shopping abraçou a ação solidária em prol do próximo Neste espaço, que fica no segundo piso entre as praças de alimentação Diariamente, parceiros depositam as suas doações A gente tem mais de 10 parceiros que estão com o Porto Velho Shopping o ano inteiro E no final do ano eles abraçaram essa causa aí com a gente A expectativa para este ano é arrecadar o maior número possível de donativos Os alimentos arrecadados serão doados para duas instituições sociais Caso a meta esperada pelo shopping, que é de 3 toneladas, seja alcançada Será feita a inclusão de uma terceira Mas para isso acontecer, a sua colaboração é bastante importante Hoje a gente tem duas instituições que vão ser beneficiadas com isso Mas a gente bater na meta, que a gente tem certeza que a gente vai bater A gente vai conseguir colocar mais uma instituição para ajudar Fome é um problema sério do Brasil E a Ancar, como uma empresa preocupada com o bem-estar da população Levantou essa campanha Então todos os 25 shoppings da Ancar estão envolvidos nessa campanha Natal Sem Fome E a gente tem uma meta aí de 250 toneladas para arrecadar E beneficiar em muitas famílias do Brasil Obrigada Obrigada Obrigado.